Se leve a mal, não é nada pessoal Era, era radical Vida, além, tudo bem, tudo mal Que diabo é isso aqui? O que tá acontecendo? Parece a dupla na frente com a espoleta Matina, isso é muito melhor que o beijinho doce Olha essa capa Eu não perdi um capítulo nessa novela Ali, Suzana, fui eu que dei esse LP pra ela Posso saber o que o senhor tá fazendo aqui? Eu vim oferecer um apoio pra você, Susaninha, mas pelo visto você não precisa Ari, foi bom mesmo você chegar, que eu vou repetir pra você o que eu já falei pra Suzana Se depender de mim, o Jaque nunca vai saber nada do Valentim Verdade? Claro, porque um homem que faz o que você fez por amor, por uma mulher Merece só de mim meu respeito e minha solidariedade Como posso lhe agradecer? Não, 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 reconquiste a Suzana Mas é tudo o que eu quero Devagar com a dor que o santo é de barro Suzana, o santo é ele Para de ser durona, se joga no braço do seu homem Hoje eu não tô no clima Quem diria, hein, que um dia a Jaqueline enchei tua bola, hein Eu sempre soube que a Jaqueline era gente fina E agora que a senhorita está livre e desimpedida Que tal unir-se ao time do Vitor Valentim? Eu agradeço o convite, mas a última coisa que eu quero nesse momento É trabalhar com moda Tchau Tchau